Música Passando por Itaú de Lina Prontinho, já prendi Vamos ver se esquenta mesmo Perto de Arcos, Minas Gerais Muito caminhão na estrada Aqui dá pra ver O Brasil é rodoviário Ponte interditada Estão refazendo as pontes aqui Aqui o caminho é por terra Por enquanto, são pontes de madeira Aqui é a MG170 Virem à direita em MG170 Perto de Lagoa da Prata BR262 Rodovia Presidente Costa e Silva Aproximadamente 350 km de Diamantina No lugar Não caiu Maravilha Nossa, e não é que deu bom? Nossa, com a camada de papel alumínio Parece banho-maria Essa lasanha da Solange É demais, viu? Nossa, que delícia Isso vai ser o almoço de hoje A massa da Solange Deu bom, hein? Nossa Delícia, hein? Então, uma experiência diferente Esquentar a comida com o calor do motor Não é só questão de economia, não é? É questão de segurança alimentar também Que é legal E a aventura em si, né? Porque é uma coisa diferente, né? O tempo fechou bastante Depois de botes baixos Vamos ver se Não pega muita chuva, né? Mas parece que o tempo Tá bem carregado Começa a querer chover Estamos indo agora em direção Ao destino final que é Diamantina Ainda faltam 263 km E a estrada é péssima Cheia de buracos Nós não estamos na cidade De Martinho Campos E é muito comum aqui em Minas Não ter anel viário Então você passa dentro De todas as cidades Que você tem no percurso Andar é mato Caminho de Ribeirão Preto A Diamantina Setembro de 2022 E aqui é a cidade de Pompeu Em Minas Gerais Já estamos saindo Vamos pegar a rodovia Maravilha essa rodovia, viu? Nem parece Minas Nem parece Minas Se vai pegar um rodovia ruim Até agora Isso é tão tapete E estão recuperando Estão construindo a lateral Esse Zema É muito bom, hein? Parece O que se chamava Amor Surtado Nem se chamava Estrada Viajei de ventania Nem lembra Se olhando pra trás Ao primeiro passo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Diamantina fica aqui no sudoeste de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. A cidade é famosa pela extração de diamante. Aqui ao fundo nós temos a casa de Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil. A questão é que é bom você vir aqui com guia se você desejar mais informações, porque a casa mesmo não tem ninguém para orientar, nada, só tem algumas placas informativas, coisas que você pode achar até na internet, mas quem vem aqui quer saber alguma coisa a mais, quer uma interação e o museu não oferece isso. Então, aqui em Diamantina é bom contratar um guia, aliás as ruas aqui, olha só, essa senhora andando, é muito íngreme e o chão muito ruim de se caminhar. Tênis aqui é fundamental. Diamantina é uma cidade turística preservada, com as suas construções do século XVIII, atraem turistas do Brasil e do mundo todo. O bom de Diamantina é esse passeio turístico de dia e à noite viram a outra cidade, com seus barzinhos, bate-papo, cervejinha, com os amigos, é uma delícia. Eu vim aqui à noite, parece uma outra cidade. Eita cidade para ter subido, viu? E tem muito bequinho. Você olha aqui, por exemplo, só um bequinho, aí. E cada hora que você vira para um lado, você vira, tem outro bequinho, tem outro bequinho e é assim, cidade inteira. E aí Diamantina para andar até de carro é difícil. Imagina a pé. É tudo bequinho, assim, a ruazinha, ó. É linda a cidade. Via esquerda na rua direita. Via esquerda na rua direita, isso foi ótimo. E aqui parece um museu a céu aberto, sabe? Onde você vai é objeto histórico, casarão, igreja. Acho que aqui em Diamantina deve ter pouco acidente, viu? Porque não dá para correr com o carro aqui. As pessoas andam muito devagar em função das ruas, né? Agora saindo de Diamantina e indo para Açoiaí, em Minas Gerais. Para Episodianos, amém. einmal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto